Às vezes é preciso certos objetos aparecerem no nosso trabalho para realmente darem aquele spark de alguma coisa nova. E também parte um bocado da espontaneidade, porque quer no trabalho que eu faço, que também usa muito a espontaneidade como elemento expressivo do trabalho, por exemplo, com o gesso, deixo que certos acidentes, ou certas situações imprevistas, depois se tornem elementos que são realmente enriquecedores para o trabalho, para a experiência quer pessoal, quer para a experiência do espectador. As peças que têm em gesso têm um certo aspecto esquelético, porque perdem a sua cor, mesmo o bagno não é pintado, não é vidrado. Isso dá uma característica muito específica que nem sempre é optada pelos artistas. Isso foi uma escolha mesmo que eu quis fazer. Aliás, a primeira vez que expus estas peças, chamei à exposição Fratura Exposta, que era tentar arrancar mesmo o objeto do seu estigma que já tinha. Por exemplo, o gesso usei peças que estavam cobradas, que estavam um bocado danificadas, mas também vem desse facto de aproveitar o imprevisto e tornar isso um elemento expressivo para o espectador. Obviamente que a relação da luz sempre foi um fator importante no meu trabalho. E então, por exemplo, agora nas peças de chapa que tenho andado a fazer, tenho andado a tentar criar mesmo, pôr mesmo um highlight nesse aspecto. Penso que a chapa é um bom meio nisso, porque reflete a luz de uma forma específica e reage à luz de uma forma específica. E ao mesmo tempo, assumo a chapa como um material cru, deixo-o ficar enferrujado, mas ao mesmo tempo, com esse brilho que ela tem. Saber ver o que é que funciona e o que é que não funciona, é um dos processos que mais custa, é verdade, mas que depois também se torna muito mais influenciado pelo bom sucesso do nosso trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL